Fala pessoal, tudo bom? Gente, mudou as promoções lá na Natura Mudou tudo lá, né? Mudou o desconto progressivo Saiu as ofertas da Breakfine Entrou alguns outros produtos na promoção Então vim aqui atualizar vocês Vim falar na verdade de 3 itens Que estão com desconto muito legal, tá? Então se você não aproveitou os descontos da Breakfine Deixou pra última hora e acabou que Não comprando porque Sei lá, passou oferta Dá pra aproveitar essas ofertas que eu vou falar aqui agora Porque estão super legais de verdade, certo? Então se você quer economizar Saber tudo de lançamento e promoções antecipadamente Se inscrevam no canal Deixem aquele like pra ajudar E compartilhem o vídeo que ajuda muito, beleza? Gente, é o seguinte Caso você queira comprar essas ofertas Entra aqui no box de informação Tem o link do meu espaço e tal Você vai direto pra lá Não esqueça o cuponzinho Lembrando que agora no mês de dezembro Pra todas as pessoas que comprarem no meu espaço e tal Vão concorrer, é automático, tá gente? Vão concorrer a R$700 PIX de R$700 Que dinheirão, né gente? Que dinheirão Eu fiz uma pesquisa Eu até me arrependi Depois de ter feito a pesquisa Que eu coloquei assim Estou pensando em fazer Fazer um sorteio Pra quem comprar no meu espaço e tal Eu coloco quanto? Eu acho que coloquei lá R$300 R$500 Ou R$700 Você que teve 98% de votos R$700 Falei, vai R$700 Falei, tá falado Tem que cumprir, né? Bom Primeiramente eu quero falar desse combo Que está muito legal Muita gente pediu sabonete aí na Break 5 Não venho E tem esse combo aqui, gente Com quatro unidades Quatro caixas, na verdade Todo dia Vem uma de todo dia Nossa, Pequê Cacau Uma flor de lis Uma lecrim sálvia E uma amora vermelha e jabuticaba O combo está saindo de R$99,60 Para apenas R$67,66 Eu não venho de R$31,94 32% de desconto Por que está legal, gente? Porque cada caixinha aí Nesse combo Está saindo apenas R$16,91 Que geralmente é o valor que Um diamante paga pra Natura Quando vende a caixinha Precisa cheia pra cliente Que demais! Certo? Então está bem legal R$16,91 cada caixinha Preço bem legal Na verdade você está levando Quatro aí Não está pagando nem O preço de três Se você for ver Então está bem legal O preço sim Daí Temos também Águas flor de laranjeira Esse aqui pra mim Não sei se está pra todo mundo Mas pelo menos pra mim Está saindo de R$80,50 Por apenas R$0,50 Por apenas R$28,00 Tá inacreditável o preço na verdade É R$52,50 de desconto R$65,00 off Então olhe pra você aí Porque gente R$28,00 Preço de um perfume Porque água já é um perfume Tudo bem É fraquinho Mas Está dado E também Ele estava Na Black Friday Da Natura No desconto progressivo Está saindo Um preço bem legal Porém a Natura tirou ele E muita gente ficou pedindo E agora está Bem barato Que é o Home Sense Tá gente Perfumão Esse perfume Agrade geral Ele é super elegante Super sofisticado Já foi minha assinatura Porque eu amo esse perfume Às vezes eu uso ele Pra sair ainda Está de R$172,90 Por apenas R$81,53 Ou seja R$91,37 No desconto 53% off Ou seja Menos da metade do preço Então vale super a pena Certo? Então três super ofertas aí Pra vocês se atualizarem Mas entra lá no app É só clicar aqui Vai lá direto lá Veja se entrou alguma coisa nova O desconto melhorou Às vezes sim, né? E lembrando Concorre a R$700 Todos os pedidos Que foram feitos esse mês Certo? Deixa o like no vídeo Se ainda não me segue No Instagram Aqui no bloco de informação É Silcio Santos Andelar no oficial Segue lá E até a próxima então Tchau